Você é cantora, compositora, apresentadora, dançarina, símbolo sexual. O que mais você quer, viado? Dominar o mundo! Ai, gente, eu quero um monte de coisa, né? Ainda falta muito, eu sou isso tudo aqui, eu quero ser isso tudo em vários lugares. Em inglês, em espanhol, em japonês, né, meu amor? Agora, mata uma curiosidade do Brasil. Você canta, malha, dança, tem bloco, faz sete shows por dia, sete shows por noite, 356 por semana, você dorme? Quantas horas você dorme por dia? Olha, é difícil dormir, viu? Porque eu faço um monte de coisa, né? Como você mesmo disse, eu sou empresária, minha própria empresária, tem que cantar e não sei o que, tem que ser simpática, tem que sorrir, tá? Se alguma coisa acontece, você tem que aturar essa merda sorrindo. Mas fala pra gente, qual o seu segredo de beleza? O que você faz, assim? Ao que você recorre? Plásticas. Mas, bicho, você não malha, você não faz dieta, nada disso? Tento, né? Mas eu odeio dieta, mas eu tento. Dieta é um ó, né, gente? Ontem, dirigi durante 40 minutos, às 3 da manhã, pra encontrar uma torta lá em Copacabana. Meu Deus, ela é gulosa, garganta profunda. Pensando na sua malemolência, eu quero brincar de desafio dançante. Eu acho que você topa. Eu quero ouvir uma coreografia da Anitta dançando frevo, de pé, por favor. Como seria Anitta dançando frevo? Vai lá, desafio ao vivo. Uma coreografia, assim. Uma coreografia. Isso. Aí. Aí. Arrasou. Tá bom. Topou o desafio e fez. Boa. Essa é a minha coreografia de meiga e abusada no ritmo de frevo. Mas tá muito fácil. Tá muito fácil isso. Eu quero ouvir uma coreografia da Anitta dançando rock, meu amor. Vamos lá. Olha isso. Mas vale. Eu brinco que na balada vai trocando os ritmos e minha coreografia é sempre essa aqui, ó. Aí bota o frevo, bota o frevo. Bota o frevo. Arrasou. Maravilhosa em qualquer ritmo. Eu brinco com os meus amigos que não importa o ritmo, eu tô sempre chacoalhando o Edi. O Edi pra trás. Meu amor, você lacra em todos os ritmos. Você é do tipo que bota o bloco na rua. Me conta como surgiu o bloco das poderosas. O que você toma antes de começar o programa? Dá um pouco de medo, né? Tiago pode revelar o que eu tomo. Às vezes você chega ele nesse negócio, acorda de manhã, bom dia. Ah, você sai correndo, né? Eu tomo pinta colada, meu amor. Que é um drink que o Tiago faz pra mim. Mas porque eu fiquei muito encantada com o Carnaval de Salvador e essa coisa do tri elétrico e a galera no chão seguindo. Então eu resolvi fazer o bloco das poderosas. Fiz lá. Que foi primeiro lá. Fiz primeiro lá e depois eu não aguentei a minha cidade. Eu tive que fazer aqui no Rio. O primeiro deu 200 mil pessoas e o segundo agora esse ano, 400 mil pessoas. A gente tem algumas imagens. Vamos dar uma olhada comigo, Anitta? Olha, multidão, gente. Anitta arrastando uma multidão no centro do Rio. Tava magrinha, fiquei três meses sem comer, ó. Para de show. A gente tem mais imagens? Temos de casa. Salvador! Salvador! Gente, que look incrível. Vou requentar esse look hoje. Quem fez esse look? Foi o Minstallis, Carol Rocketti e a Tria. Que linda essa roupa. Próxima foto. Olha, gente. Anitta fervendo. Curtindo uma baianidade, né? Última foto. Olha ele, gente. Eu adoro esse ator, o Marcos Magela. Além de talentoso, ele é um gato, né? Talento a zero. Agora dizem que ele é gay. É verdade. Nada, menino. Não, não. Ele é bofe? Lá dentro. Ih, esse menino aí. Já bafa, abafa. Eu já fui eleita, Anitta, rainha do quarteirão lá do meu bairro. Você é muito assediada nas ruas. Mentira, porque você nem vai nas ruas. É, então. Eu não vou muito nas ruas, né? Então não dá pra saber. Mas como é que é ser a Anitta paquerando? Porque você não pode sair. No caso, eu tenho que dar em cima mesmo. Você tem que dar em cima mesmo. Você vai direto no ponto? Você segue no Instagram a pessoa e fica curtindo? Como é que é? Eu vou lá e falo oi. Entendi tudo. Mentira, mas eu fico ali dançando, dando uma flertada, no olhar, boto ali um negócio, pá, matou, pá, matou, pá, morreu. Aí, foi. Já na olhada mesmo, entendeu? Eu dou uma turbinada no olhar quando eu vou sair de casa. Uma olhada de escuro, gente. Fico olhando até o cara chamar. Enquanto o cara não chamar, eu não paro, amor. Aí, se ele não chamar, também um beijo, ele não tá afim, também vamos acostumar com isso. Raras vezes. Gente. Raras vezes. Raras vezes. Mas tem vezes que eles não querem. Nicole, como é você assediando? Como é você na balada? Eu sou um pouco de Anitta também. Você é um pouco Anitta? Eu dei o rebolado dela, mas eu também tenho esse jogo também. Entendi. Arrasou. Com esse vestido na balada, você vai, né? Eu pego, dou um sorriso, tento conversar, dou uma olhada, conto um, dois, três, aí viro a cara pra fazer uma linha difícil, pra não ficar também muito fácil. Eu não faço essa linha difícil, não. É, precisa fazer a linha difícil. Eu não faço mesmo, eu não tenho muito tempo, né? No filme. Não, eu faço a linha difícil se não é uma linha, se eu realmente não tô no vibe. Ai, adoro! Aqui é tudo assim, meu amor, quando a Serene toca, é o povo querendo fazer perguntas nas ruas, tá? A gente tem aqui os fãs da Anitta perguntando no telão. Cadê? Anitta, você curte deixar os homens babando? Você é uma menina má ou uma menina louca? Conta tudo. Eu sou... Eu não sou malvada. É, mas eu sou meio louca também, mas é uma louca do bem, não sou uma louca do mal. Nicole, você é uma louca do bem ou uma louca do mal? É uma louca louca mesmo. É uma louca louca mesmo. É uma louca louca. É uma louca louca do bem. Claro, querida. É ela do show, viado. E eu não faço maldade, não. Não, ela é do bem. Ela é do bem, ela é do bem. Próxima no telão, por favor. Anitta, acho você linda. Tô sabendo que você tá de dieta. Ó, zero glúten. Se jogou, safadinho. No caso, a gente come você com garfo e faca. Muito bom. Eu acho que eu conheço esse bofe aí, mas abafa o caso. Gente, eu queria dar um parênteses. Mas, todo lugar que eu vou, assim, que a gente tem um assunto de entretenimento, as pessoas querem falar de homem. De bofe de homem, é verdade. Mas eu acho que é porque eu sou a única pessoa que assume a solteirice, assim, feliz. Sim, meu amor, lógico. Não, mas é porque... Eu concordo. É como se tivesse que ter um homem pra estar feliz. Só que eu não acho isso. Acho que pra estar feliz, a gente tem que ter amigo viado. A gente tem que ter... Trabalhar, fazer o que gosta. Ter amigo, se divertir, ter saúde. É, entendeu? Isso é a curiosidade dos nossos roteiristas, que ficam colocando só assuntos de bofe, de bofe. A gente não quer só bofe na vida, não, meu amor. A gente quer aqué, a gente quer drink, a gente quer deitar na BR. Tá? Vamos parar de falar de bofe. Inclusive, um beijo pro meu bofe, que tá em casa pelado, me esperando. Não, mas eu... Ó. Mas eu não ligo pra falar desse assunto, não. É um assunto ótimo. Só tô... Inclusive, a gente vai continuar falando de bofe. Porque todo boi, meu amor, quer flechar o seu coração. Tá? Mas só um vai conseguir. Por isso eu criei a corrida Deixa Ele Chorar. Que entrem os meus cupidos de salto alto. Olha, o outro entrou na disputa. Você já me ajudou isso? Eles estão, meu Deus, agora que eu vi isso. Olha, esses cupidos são loucos pra conquistar você. Você vai torcer pra qual boy flechar o seu coração, Anitta? O cupido número um, cupido dois ou três? Pra quem você torce? Olha, eu vou torcer pro um, porque o tadinho tá com o sapato mais difícil de todos. Vai torcer pro um. Tá. Eu vou torcer, então, pro dois. Nicole, então, fica com o Thiago. Então tá, vamos lá. O cupido, que der duas voltas completas, vai ganhar uma fungada no cangote e uma flechada no coração da Anitta. Vamos lá, Nicole, vai dar o valendo. Pode ir. Vai, cupido. Desclassificado. Vai, 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 vai. Vai, bicha, vai. Vai, viado. Vai, viado. Corre. Sai. Vai, Matheus. Vai, dois. Viado. Gente, Jonathan ganhou? Ganhou. Anitta. O Jonathan ganhou o cupido número um. Cadê o coração? Cadê a flecha? Aqui, meu patrão. Vamos lá. Vai flechar aqui o coração. Esse aqui é o coração da Anitta. Tá? Porque aqui é tudo no lúdico. É pro vencedor e a flecha é pra Anitta. Toma aqui o coração da Anitta. Cara, eu não tô conseguindo acreditar nisso, cara. Aqui, meu amor, é tudo uma loucura. Agora, ó. Você vai ter que flechar. Não sei como é que isso funciona. É só... É só mirar e acertar. Já tá prontinho. Flecha aqui o coração da Anitta, tá? Cuidado quando bater nela, hein, viado. Devagarzinho. Pronto. Deu uma flechada no coração da Anitta. Agora, eu quero saber. Fungada no cangote não vai ser a Anitta que vai dar. Vai ser eu. Delícia, safado. Aplausos pros meus meninos. Lacrou.